O final de Ring Racers! Já estava mais do que na hora, porque... Uau, a quantidade de conteúdo aqui é absurda. Agora só falta, tipo, no fim disso tudo, eu não liberar o Modern Core. Simplesmente porque, ó, ficou faltando essas copas aqui que eu ainda não fiz sem off. O que parece realmente algo plausível. Cadillac Canyon Classic. Implicando que tem algum Cadillac Canyon. Oh, acho que eu simplesmente não me lembrava do nome. E absolutamente existe. Enfim, quero saber, tanto faz. Faz muito pouca diferença aqui. Enfim, o que eu realmente... Pera aí. Uau, sério? Música de Looney Tunes, Deep Raider. Definitivamente fascinante. Não, isso aqui é... Ai, 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 ai. Isso aqui absolutamente é aquela fase. Oh, eu estou fazendo a curva na direção completamente errada, mas tudo bem. Ok. Isso não foi bom, mas eu estou percebendo que isso aqui é uma fase que favorece Metal Sonic. Tipo, tem muitas coisas abertas aqui, deixando muitas retas para o Metal Sonic simplesmente ir em alta velocidade. E é, o Egg Robo ali, ele definitivamente estava tentando. Meu Deus, olha só para ele tentando. Ele está tentando, mas não vai conseguir muito, como a gente pode perceber aqui. Enquanto isso, eu vou simplesmente coletando anéis e indo. Eu nem preciso me preocupar muito com a qualidade dos meus drifts, nem nada. Deixa tudo te levar lá. E acho que isso aqui vai ser a maior moleza. A propósito, a música está bem baixa. Comparada, comparada ao que eu imaginei que a gente encontraria... Uou, o que foi aquilo? Uou, Knuckles! Knuckles, de onde está vindo essa velocidade toda? Quer saber? Sai para lá. Sai para lá. Não estou interessado. Deixa eu seguir. Oh, não. Knuckles, novamente. O que raio você está fazendo, criatura? Que eu não compreendo de modo algum. Eu sei lá. Ele estava preparado. Ele estava repleto de velocidade. Estou dizendo, mas às vezes que o Knuckles é seu rival aqui. Sei lá. Às vezes ele ganha alguma velocidade que fica completamente desequilibrada. Mas, enfim. Diamond Dust Classic. Algo que eu iria dizer aqui é que foi mencionado. Ah, tem um segredo. Na fase do café, etc, etc. Eu provavelmente não verei tal segredo no Let's Play. Espera aí. Eu me recuso. Ok, jogo. Vai tocar a música certa? Ou eu vou ter que reiniciar isso aqui quantas vezes? Hein? Quantas vezes eu vou ter que fazer isso? Eu vou ter que, tipo, enfiar o... Ah, ok. Isso é o que eu imaginava. Ahn... Ok. Enfim, vamos enfiar. Oh, yeah. Mais gelo. Naturalmente significando... Ok, isso tem potencial esquisito, definitivamente. Exceto que aqui o gelo se comporta de uma maneira diferente do que o gelo se comporta em outras pistas. O que é extremamente esquisito, mas... Ahn... Tá bom. Eu vou deixar essa esquisitice continu... Yeah, não. Ninguém. Ninguém tem a mais remota chance de lidar comigo. Acho que isso é bem fácil de se compreender aqui, ok? A gente pega esse anéis, o que vai dar velocidade extra pra gente. Eu completamente erro a minha curva ali, mas quer saber? Tanto faz. Ahn... Eu não gostei de ter pegado tanta velocidade ali, mas tudo bem. Uh, ali também eu podia ter pego anéis. Mas, hum, tem várias coisas que eu poderia ter feito, mas que no final das contas realmente não importa muito. Porque, tipo, eu tô indo tão rápido que eu estou colidindo ali com tudo e só agora eu sou ultrapassado. Mas, mesmo assim, eu vou ultrapassar o Sonic com toda a facilidade deste mundo, porque... Yeah, o Mecha Sonic simplesmente... Simplesmente é rápido. Não sei o que houve ali com aquela ultrapassagem, mas... Ei, olha, olha o Knuckles novamente com... Ah, qual é? Droga, ali eu tenho que soltar o Dash, coisa que eu não estava fazendo, porque é trágico. Mas, isso pouco importa, considerando que agora nós estamos conseguindo alta velocidade aqui. Então, yeah. Pouco importa. Pega os anéis, segue em frente, e então... A gente vence, e foi realmente fácil. Ok, passaram-se duas pistas. Agora a gente vai ter as prisões. Vamos ver que tipo de aumento horrível de dificuldade a gente vai ter aqui, porque... Novamente, como sempre, eu imagino que vai ter algo horrível. Como assim? Clucky Farms? Tipo... Oh! Ok, quer saber? Eu estou extremamente feliz com a decisão de utilizar a música de Toy Story 2 aqui. Novamente, excelente platformer 3D para os que tiveram o infortúnio de nunca ter jogado... Isso é tão pequeno. Isso aqui é uma fase tão pequena que me deixa realmente surpreso. E um pouco confuso. Cadê? Mais rei? Oh! Aqui? Tá bom. No fim das contas, isso aqui foi realmente simples, mas... Enfim. Como assim é uma fazenda de robôs? Era isso que eu queria dizer. Ok. Blizzard Picks Classic? Isso é uma fase que existia no S-R-B2 Kart? Huh. Ok. Aparentemente sim, se tá aqui em Recycle Cup, isso foi absolutamente... Bom, eu ia dizer que tinha sido absolutamente triste, mas... É justo dizer isso. Não. Não, não é. Isso é tão neutro. Oh, eu acho que eu tô começando a reconhecer um pouquinho do level design aqui, mas eu não posso realmente afirmar. Ou sei lá, vai ver. Quer saber? Tanto faz. Mas eu vou simplesmente calar a boca enquanto eu... Ah, sei não, viu? Eu acho que isso tem potencial de desastre pra mim. Porque, tipo, eu tô em quinto. Está em quinto aqui. Oh, peraí. Deixa pra lá. Ninguém consegue lidar com o que houve ali. Eu estou firmemente em terceiro. Eu não sei exatamente o que a SIR estava fazendo ali, mas ela não estava preparada. E eu consegui invencibilidade. Eu não estava preparado para isso. De modo algum. Ok. Tudo bem. Hora de ser invencibil. Aconteceu de novo. Aconteceu de novo o negócio do peão. Mas... Ok. Isso deu certo. Ao mesmo tempo que deu errado. Mas deu certo. Deu certamente erradamente. Ou peão pode ser completamente quebrado, às vezes. Eu acho que, tipo, imediatamente quando você chega em primeiro, o peão deixa de funcionar, de certo modo. Eu acho que é assim que isso ocorre. Mas... Yeah. Esse gelo é realmente um gelo diferente. Ok. O que acontece se eu for aqui na direita? Eu não sei. Eu não consigo confiar em nada ali. Ok. Vamos lá. Quer saber? Eu acho que ficar em quarto não deve ser algum problema realmente horrível. Ok. Três velocidades aqui. Acho que não é nada horrível. Especialmente se eu utilizar isso aqui bem. Ok. Poderia ter chegado em segundo. Não consegui chegar em segundo. Mas está de boa. Isso continua a regra da terceira. Eu estou empatado com o Knuckles ali. Mas está tudo ok. Launch Base Classic. Yeah. Aquela era uma daquelas fases que, tipo, empurra um monte de personagens para frente. Eu poderia ter reiniciado ela várias vezes. Se eu realmente sentisse a necessidade. Mas, yeah, não. Simplesmente não. Oh, qual é? Que princípio absolutamente terrível. E o jogo nem deixou eu pegar aquele item ali. O que absolutamente é sacanagem. Mas, sei lá. Eu fiquei em primeiro ali. Não sei como. Tem água aqui. Eu não gosto do fato de existir água neste lugar. Mas, está indo apesar de tudo aqui. Ok. Não seja atingido pelos lasers. Sei lá. Aquilo, novamente, fica meio fazendo eu pensar que é para eu atingir os lasers. E aquilo vai dar algum efeito bom. Isso é consequência do Power Up Shrink. Simplesmente tendo seus efeitos na minha mente. Ok, Knuckles. Ah, qual é? Isso aqui era para ter dado mais velocidade para mim. Ok. Quer saber? Não reclamarei. Somente seguirei. Talvez eu consiga um item legal aqui. Isso não é um item legal. Balrog. Tão irritante quanto o peão. Lembra que eu tinha dito sobre os itens, etc. Eu sempre consegui um terceiro. E ficar irritado por sempre conseguir o terceiro. Pois é. Isso só... Ok. Isso foi simplesmente azar tremendo. Legal. Legal. Eu gosto do peão. Eu sou fã do peão. Super fã do peão. Então eu estava indo rápido ali. Isso é desastroso. Mas talvez... Isso... Eu tinha que ter brecado ali. Ok. Então eu sou roubado da minha oportunidade. Alguém, por favor, num patch, tire o intervalo ali. Tipo, olha isso. Ah. Absoluto carteamento foi o que ocorreu ali. Vamos tentar... A água. A água me distraiu, tipo... Teve tantas coisas que deram errado ali. Na primeira volta deu tudo tão certo. Ok. Vamos ver se eu consigo um pouquinho de consistência aqui. Se eu for nessa direção, eu não ganho nada. Além de alguns anéis. Knuckles. Yeah. Knuckles recebe o que merece. Uma bola de espinhos diretamente na cabeça. Ok. Quer saber? Eu não sou o único que estou sofrendo aqui na água. Então... Quer saber? Não devo reclamar. A água está meio... Servindo... Secretamente de vantagem para mim. Isso é bom. Uh! Yes! Isso aqui também é ótimo fazer essa curva, permitindo que você passe ali de boa. E eu tenho que fazer umas curvas mais largas ali para tomar mais vantagem de algumas coisas. E aí, beleza. Ok. Aqui, eu tenho que me lembrar do valor de brecar de vez em quando. Quando eu estou indo em velocidades absurdas. Tipo... Naturalmente é mais difícil você brecar quando você está com alguém pesado, porque... É assim que física funciona. Então... Pois é, não é verdade? Uh! Yeah! Certamente houve uma nerfagem de dificuldade aqui devido ao meu reinício, mas... Yeah! Eu teria vencido se eu tivesse entendido melhor o mapa. Mas agora eu consigo lidar. Ok. Alguém ali... E é Knuckles preparado para me decepcionar. Mas ele não conseguirá. Não sei que ele consiga algum item realmente quebrado, mas... Sei lá. Talvez eu consiga algum item realmente quebrado. Uh! Uh! Isso não é bom. Isso extremamente não é bom. Tipo... Olha esse zigue-zague e como ele faz você perder alto tempo. Bom, tanto faz. O Knuckles não conseguiu se segurar ali em cima. Então isso importou extremamente pouco. Ok. Beleza. Agora nós temos mais prisões e acho que isso aqui vai acabar sendo um episódio bem curto. Ok. Dry Battle Dune. Eu não estou encontrando... Basicamente... Ok. Estranho que demorou tanto tempo para eu... Música. Meu, ainda estou conseguindo CDs. Isso é meio incrível para ser perfeitamente honesto. Uh... E a minha rota está sendo realmente ruim. Mas... Olha, eu odeio essas bombas de proximidade porque elas simplesmente não funcionam de uma maneira que faz sentido para mim. Tipo... Tipo... Elas não deveriam funcionar dessa maneira. E elas estão camufladas também. Só para... Aumentar a frustração que você certamente já está sentindo. Ok. Aquilo foi incrível. Ah, tudo bem. Tudo bem. Vamos simplesmente seguir com calma. E, eventualmente, eu vencerei. Yes! Ok. Aquilo foi absolutamente incrível. Sorte. Mas deu certo. Tem esse alvo. E só falta este último aqui. Ok. Yeah, yeah, yeah. Nada de errado. Nada de errado em simplesmente deixar o negócio andar um pouquinho. Nada de errado nisso. Ok. E Levener Shrine Classic vai ser a última pista do jogo inteiro. Knuckles realmente agressivamente grudando ali a propósito. Não vai ter muito resultado aqui. Eu imagino... Uau! Esse início foi algo que eu sinceramente não consigo nem descrever direito. Ok. Ser o primeiro ali é, tipo, a pior coisa que pode acontecer. Bom saber que é isso o que acontece ali. Ok. Aqui eu faço tudo certo, mas dá errado porque eu estou usando o Metal Sonic e ele é difícil de se utilizar. Ok. Ok. Por alguns instantes eu pensei que eu estava retardatário. Mas, felizmente, isso não foi o caso. A propósito... Meus espinhos... Oh, por que, jogo? Ok. Eu estou em sétimo. Por que eu fiquei completamente sem velocidade ali? Eu não sei. Meu, tem molas que estão tentando nos matar no lugar inteiro aqui. E eu acho que eu não sou o único que está sofrendo com isso. Então, talvez eu consiga me recuperar aqui, dependendo da situação. Ok. Espera aí. Como, por exemplo... Oh, não! Eu tinha a oportunidade. Eu joguei a oportunidade fora. Vamos com calma aqui enquanto a gente, violentamente, sai fazendo Sliptiding em direções. Mas, ok. Eu não sou o único que está sendo demolido. Ok. Utilize Breck mais vezes. Ouça, só duas voltas. Uh-oh. Isso não é bom. Isso não é bom. Mas... Eu não sabia o que raio do jogo queria de mim. O rival está ali na frente. Knuckles precisa ser derrotado. Isso é o que importa. Isso é sério. Ok. Knuckles, nem pensar. Knuckles pensou. Ok? Se eu cruzasse a linha de chegada, eu não ficaria em primeiro. E... Ah, não. Eu preciso da medalha de ouro. Eu preciso da medalha de ouro, com certeza. Ok. Agora que eu entendo o Lavender Shrine Classic, eu sei mais o que fazer. Eu vou simplesmente começar aqui, tipo... Com calma. Eu ainda consegui o boost ali de primeirão, a propósito. Mas agora eu tenho uma compreensão maior. E compreender é a parte mais importante. Eu detesto essa mecânica. Eu vou dizer todas as vezes que essa mecânica é absolutamente detestável. Mas agora eu tenho altas velocidades que eu vou poder utilizar aqui para... Olha! Tem segmentos aqui de fase que simplesmente não são projetados para você estar rápido. De modo algum. Eu odeio esse peão. Eu odeio esse peão idiota. Que simplesmente faz eu perder completamente. Aquilo nem me deu velocidade. Meu, eu fui destruído ali. Tudo culpa do peão. Mas quer saber? Tanto faz. Porque se eu ficar gigante aqui, talvez isso tenha altos resultados para o futuro. Ok, vamos com calma. Eu vou simplesmente deixar a mola me levar. E é, isso é mais lento. Mas não sair por ali seria verdadeiramente ser um jumento. Eu acho. Eu acho. Meu, eu estou perdendo meu escudo. Ali. Ok. Use ou perca. Ó, qual é? Estou dizendo. Essa mecânica não deveria existir da maneira que existe. Oh, oh, oh. Espera aí. Eu tenho anéis. Eu tenho muitos anéis. Acabar com o Knuckles. Simplesmente, acaba com o Knuckles. Eu estou tão insultado com o que aconteceu ali. Tipo, as molas ali existem completamente para trollagem. Mais do que tudo. E é porque eu estava pesado ali. Não, eu acho que seria pior. Pior? Sim. Momento Chaves. Pior se eu... Não fosse pesado. Porque apesar de como a inércia funciona, seria ruim. Ah, que... Tipo, basicamente você é forçado colidir ali. Tem vários momentos que simplesmente não funcionam direito. Ok. Isso é o que eu queria fazer. Isso é o que eu sempre queria fazer por ali. Ah, ok. Deixa simplesmente o jogo deixar o boost acontecer. Exceto quando ele deixa de acontecer. O que não é legal, mas... Ok. Pera aí. Como eu estava... Em sétimo ali. Quer saber? Pouco importa. Exceto... Pelo Rinsing. Que é a pior mecânica desse jogo. Ok. Rinsing precisa ser eliminado. Peão também eliminado. Porque ele é a pior coisa desse mundo. E o peão ali, tipo, estava simplesmente rodando ali, tentando acabar comigo. A pessoa que lançou o peão. O que é um problemão. Oh, fantástico. Eu não quero isso. Ok. Eu tentei fazer algo ali. E assim, simplesmente, não pode usar os anéis. E está todo mundo indo tão rápido ali que... Não faz. Na posta, amigo, sendo carteado. Isso é bom. Isso é bom. Ok. Ok, justo. Justo simplesmente ser atingido por... Um peão daquela maneira. Ok. Ah... Novamente. Ok. Tão extremamente ok. Que vocês nem compreendem. Ah, agora... Cristo, o que aconteceu ali? Eu não sei. Eu estava em primeiro. Eu estou em quarto. E eu estou sendo lançado em direções. E agora eu não tenho mais chances. Ah, ok. Ok. Não estava preparado para isso acontecer aqui. Mas... Uau! Esse foi o meu pior desempenho. Essa última sessão aqui é tão fácil você se detonar ali, que chega a ser algo incrível. Ok. Vamos lá. A gente segue calmamente. Ganha velocidade insana. Mas a gente acaba indo. Deixa o rio do ouro ali. Ah, rio do ouro que basicamente nunca foi... Ah... Nunca funcionou nas últimas pistas. O que é algo esquisito. Mas está valendo. Eu detesto... Aqueles espinhos. E certamente eu não sou o único, mas tudo bem. Olha, eu acho que utilizar aqui anéis nessa pista seria um grande erro na maior parte do tempo. Viu só o que estava acontecendo ali com o Knuckles? E eu acho que aquilo é basicamente uma bela maneira de demonstrar o que é jogar nessa pista em seu geral. Ok. Tudo bem. Hum... Poderia ter feito isso melhor, mas eu estou em primeiro. Ok. Vamos ver se tipo... Se eu ficar aqui em primeiro, sem nenhum outro adversário aqui... Eu ainda não entendo essa parte da pista. Ah... Isso não é bom. Isso não é o que eu queria, mas... Ok. Eu fiz a coisa correta. Eu fiz a coisa correta ali. Ok. Honey, eu deixo você chegar em primeiro. Porque você não está me ameaçando em termos de pontos. Tipo, literalmente não é assim que estratégia funciona em corrida de verdade. Em termos de equipes, etc. Eu tenho quase certeza que tipo... Isso foi fonte de alguns escândalos que eu semi me lembro, mas... Ok. Beleza. E a gente vence sem muito desafio esta. Ok. Perfeito. Ok. Tipo, tem que ir. Se é umas três vezes ali, foi meio cabeludo, mas de boa. Ok. Qual é a dessa esmeralda mesmo? Eu sinceramente nem me lembro. Mas... Yes. Isso provavelmente significa que eu vou terminar isso aqui de primeira. Simplesmente levando tudo isso em consideração. Balrog vai fazer alguma coisa boa para mim? Boa pergunta. A resposta é não. A resposta é não. Tem algo certamente melhor aqui. Ahn... Dois jogos? Yeah. Com certeza algo melhor. Ok. Aquilo foi só uma pancada. Eu causei desperdício ali. Mas... Ahn... Pera aí. Yeah! Olha só. Olha só. De algum modo, isso aqui é a esmeralda mais fácil de você coletar. Apesar de ser a segunda, bem mais fácil de... Se bem que para falar a verdade, eu dei sorte. E até dado sorte quando eu dei é um elemento provavelmente importante de tudo ali. Ok. Eu estou sendo realmente burro. Mas... Ahn... Foi um pouquinho preocupante ali. Mas, com isso, eu terminei todo o conteúdo que poderia existir em Ring Racers. Ahn... O que significa que, tipo, eu... Novamente, não fiz o suficiente para liberar o Anchor Mode, que é o modo espelho do jogo. Mas, ahn... Yeah, tem outras coisas parecidas. Eu não sei que tipo isso seja liberado. Não, não, não foi liberado. Porque eu tenho que concluir esse resto aqui. Porque o que aconteceu aqui foi que, tipo, não conta como concluir... Pera aí. Por quê? O que exatamente é necessário para completar o Anchor Mode? Porque eu completei tudo aqui. Ou completando Vicious faz você completar tudo. Eu acabo de perceber aqui o que é algo fascinante. Mas, ahn... Yeah, eu... Eu estou surpreso. Especialmente porque eu também não liberei SPB Attack. O que... O que está acontecendo aqui? Estou realmente confuso com isso. Mas, tanto faz. Isto foi Ring Racers. Se uma pergunta... Mato... É게 thus... E av escapei...